Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vim no Brasil em 1936. Eu gostava, desde pequeno, de pintar. Ela é uma daquelas mulheres cujo marido um dia foi na esquina comprar pão. Aí que a ideia para o meu caminho ficou mais fixa. No começo, a Tomi pintava na sala de jantar. Ela prepara, por exemplo, as cores antes, ela se organiza para fazer isso. Porque ela está trabalhando com a memória e a privação, a suspensão do olhar. A Tomi fala uma coisa muito bacana, que é assim, minha obra não tem que ser bonita. Minha obra tem que ser expressiva. Você ser artista mulher é muito difícil para começo de conversa. A coisa complica mais, eu quero crer, você sendo imigrante e sendo classe média. É quase um milagre, é quase um prodígio. O que é isso? É inexplicável. Minha vida é pintar. Amanhã, quando a gente estiver andando na rua, na loja cheia, se a gente enxergar a lua verde, é que ela pintou a lua. O que é isso? Obrigado.